Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que a gloriosa presença do Espírito Santo permaneça sobre você, sobre a sua família. Eu oro para que Cristo resplandeça na sua vida, poderosamente, que o teu Espírito se una ao Espírito Santo e sejam um só Espírito, te guiando sobre esta terra, te mostrando os caminhos ao qual você deve percorrer. Porque nós, sem Cristo, não somos nada. Nós, sem o Espírito Santo, quem somos? Muitas pessoas clamam a Deus pedindo o Espírito Santo. E eu creio que Jesus toca com poder e glória e derrama o seu Espírito sobre toda a carne, porque é isso que Joel profetizou. Então, nesta manhã, no nome do Senhor Jesus, Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo o seu clamor. Eu sei que as lutas são duras, os momentos são difíceis, os filhos estão largados no mundo. Muitas famílias estão assim, os filhos estão perdidos. Mas tem mães orando, mães buscando. E quando a mãe ora, a mãe se ajoelha. É mães de joelho e filhos em pé. Deus levanta, Deus ouve a oração do aflito. Quero trazer uma palavra poderosa para você, nesta manhã. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário. Os Salmos, capítulo 39, o versículo 12 e o Salmo 40, o versículo 1. Olha o que o salmista fala, no Salmos 39, versículo 12. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Ele pede a Deus que ouça a oração dele. Ele está clamando e ele está achando que Deus não está ouvindo a sua petição. Mas a palavra nos diz que nós temos que levar a nossa petição diante do trono de Deus, as nossas orações, porque elas são ouvidas por Deus. Deus trabalha em nossos corações. Ele nos ama. Ele te ama. Ele aguarda como a menina dos olhos. Nesta manhã, ouve, ó Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Ele clamava, orava, se derramava em lágrimas. Ele achava que ele era um peregrino, que Deus não ouvia, que ele era um estranho para Deus. Mas eu quero falar para você, a graça, a misericórdia de Deus é grandíssima em nossas vidas. O Espírito de Cristo trabalha. É o Espírito de Cristo que intercede por mim e por você diante do trono de Deus, porque ele leva as nossas orações. Nós temos dois intercessor, Jesus Cristo nos céus e o Espírito Santo aqui na terra. Te guiando, te dirigindo em todos os seus caminhos. Deus ouve a alma paciente. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha como o salmista achava, no capítulo 39, que Deus não estava ouvindo. Ele se derramava em lágrimas. Ele se achava um estranho. Mas Ele esperou com paciência. Ele teve perseverança. Ele sabia que Deus ia ouvir e ia resolver os seus problemas, ia abençoar a sua vida, abençoar os seus negócios, abençoar a sua família, aonde Ele colocasse as mãos e as plantas dos pés. E Ele fala, Esperei com paciência, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu quero falar para você. Jesus ouviu o seu clamor. Muitas vezes você falou, Senhor, eu oro, eu oro, eu te busco incansavelmente, porque aquele que te busca de madrugada, a tua palavra diz que eles o encontrarão. E eu busco, 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 me derramo em lágrimas, Senhor. Será que eu sou um forasteiro perante a tua presença? Será que eu sou um estranho diante de ti? Mas não. A resposta Ele tem no Salmos 40, versículo 1. Deus ouviu o meu clamor. Deus ouviu o seu clamor. A resposta da sua vida está chegando. As bênçãos estão sendo derramadas sobre você. O Espírito de Cristo está falando a você que está ouvindo esta palavra nesta manhã. Eu sou contigo. Eu levei todas as suas intercessões diante do trono do Eterno. E de maneira nenhuma, Ele lançou nenhuma forma. Ele guardou, Ele guardou todas as suas petições. E agora, a perseverança, ao qual você orou e buscou, estão sendo derramadas neste momento sobre a sua vida. As bênçãos celestiais estão vindo sobre você. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais no reino celestial. Está vindo sobre você agora, bênçãos poderosas. Em o nome do Senhor Jesus, receba. Você está sendo abençoado em o nome do Senhor Jesus. Quero orar por você. Se bem que nem precisava de oração. Vou falar a real para você. A bênção chegou na sua vida. Ó meu Deus e meu Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, pelas bênçãos derramadas sobre esta alma que aqui está. Sobre esta ovelha, Pai, que derramou lágrimas, Pai. Que se achava um estrangeiro diante da tua presença. Um forasteiro, Pai. Um estranho diante de ti. Mas o Senhor fala que nós fomos formados dentro do teu Espírito. Nós somos filhos, Senhor. E como filhos, nós somos herdeiros e cordeiros em Cristo Jesus. E o Senhor está respondendo hoje. Está dando a resposta positiva. Através da perseverança, de perseverar na oração e na palavra. Receba o nome do Senhor Jesus. Seja abençoado você e a sua família. Vamos orar, Pai nosso? Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque do Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória. Agora e para tudo sempre, todos digam amém e graças a Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a gloriosa presença do Espírito Santo lhe abençoe nesta manhã poderosamente em o nome de Jesus. Receba suas bênçãos, hein? Em o nome de Jesus. Bom dia. Glória a Deus.